Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, que por aqui tá tudo ótimo. Então pessoal, eu vim aqui pra fazer a introdução do vídeo pra vocês, porque eu acabei só indo gravando, né? Que a gente tá aqui na casa da minha sogra e do meu sogro, no sítio. Eu tô aqui embaixo, meninos! Tô aqui! Conseguiu? Então, a gente veio passar o final de semana aqui, né? Na casa deles. Aí ontem de noite, né? No sábado. Vem cá, vai! Eu vou gravar vocês! Vem radical! Meu Deus, vai cair! Cadê o mano? Uou! Opa! Queria patinar! Então, a gente veio passar o final de semana aqui, né? Cuidado que uma vez eu vi um homem tipo peto. Esse homem do saco. É? Então, peraí que a tia tá falando com o pessoal, sabia? Uhum! Então, daí a gente passou o final de semana aqui. Daí no sábado a gente comeu hambúrguer, né? Ontem de noite a gente comeu hambúrguer, né? Daí eu gravei, né? Uhum! Tá, vamos de novo. Então, vamos. Daí eu gravei a nossa noite do hambúrguer. Vou deixar passando pra vocês assistirem também. Eu gravei um pouquinho da construção ali que minha sogra tá fazendo. Ela tá fazendo mais um quartinho. Depois eu gravo mais pra vocês também. E daí agora eu tô aqui brincando com os meninos que eles estavam lá dentro. irritado, né, Cristian? A Cristian tá aqui comigo. Mas então é isso. Espero que vocês gostem. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Espera aí, tá? Só um pouquinho. A tia já te ajuda. Então é isso. Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Meu nome é Vanessa. Eu tenho um bebezinho chamado Crischa. Ele tem lisa encefalia. Pra quem não conhece, é uma epilepsia severa de difícil controle. Eu vou tentar deixando aqui na descrição do vídeo um link que eu conto tudo sobre a doença dele, tá bom? Mas então é isso. Agora eu vou brincar aqui com as crianças, né? Sim. Vamos brincar com as crianças? Uhum. Então vamos brincar com as crianças aqui, Cristian? Tchauzinho. Tchau. Tchau. Os meninos comem sua salada. Se deixasse comigo é só a bacia da vaca? Tem, tem mais doce. Fazendo delírio lá? Tá, oi. Oi. Oi, Gia. Oi, Daniela. Ô, Pedro, João, dá oi aqui pra tia? Hã? Dá oi? Oi. Ei, pessoal, olha! Oh! Docinho, deixa o like. Fala, deixa o like. Deixa o like. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Oi. Eu também vou. Direitos autoraí. Quem sabe um dia eu consiga apagar. Não é, Cristian? Acho que era o like. Não acendei o placar. Não é, bebê? Dá oi aqui pro pessoal. O pessoal que botou aqui, né? Quer dizer, fazer... Nossa, vai ser um hambúrguer pra mais de metro, né? Ele apaga, não deu porquê. Coloca o papel lá. Ele apaga. Aqui já tá ligado? Aí tá acesa. Hã? Mas ela tá... Tira ali, pai. Tira ali. Tá acesa, hein? Vou montar. Tipo assim, vem aqui em cima. Só que já me atrapalhou. Eu queria ter feito o primeiro pão. Depois eu não vou ver. Tira ali dentro pra bate-papo, né? Já tem o queijo de presunto aqui, né? Tem? Tem. Tem o seu hambúrguer? Uhum. Só milho e presunto? Uhum. Você é o Pedro? Não? Você é o Pedro? Uhum. Tá gostoso? Uhum. Nossa, o Jean super fit, né? Colocou até a saladinha no hambúrguer dele. Só pra gravar, né? Daí depois ele tira. Não vai se queimar, hein? Não vai se queimar, hein? Não vai se queimar ou não, Pedro? Não, bota mais um. Opa. Eu vou querer um. Um, dois, três. Um, dois, três. Cadê a escumandinha? Escomanda. O Pedro. Quer mais um bolinho? Eu tô tomando, eu não sei, mas já tá. Não tá aqui na minha cabeça, quem não se comeu. Sério? Tô acertando, sai. Tô acertando. Eu comi bem. Ah, bem. Tô dando minuto. Tem as coisas assim, dinheiro? Tem que lavar a luz? Tem que lavar os pacotinhos pro próximo. Fala alguma coisa. Teu dedo tá bem na frente. Fala alguma coisa. Falando alguma coisa. Mãe! Mãe! Que só... Que só... Que só... Que só... Que só... E deu compartilhação concluída? Ó. Vamos assim, ó. O que você vai fazer? Então, pessoal, eu acabei não gravando pra vocês, a gente acordando, enfim, né? Mas agora eu vou deixar pra vocês verem aí um pouquinho das imagens da construção. Depois eu mostro como é que tá agora, porque eu gravei e já era de manhã, bem no começo mesmo. E agora já tá bem avançada as construções. Aí eu já vou mostrar pra vocês também. Mas então é isso. Eu tô gravando aqui, decorrendo o dia, já tô editando pra tipo assim poder postar pra vocês em tempo real mesmo, né? João, sai daí. Vai se machucar ali, ele ainda, segurando a tábua. João! Bora! Não, fica lá atrás. Só quando eu fizer que pode. Agora pode subir. E agora vai subir. E aí, você vai subir. E aí, você vai subir. O que a avó está fazendo, Júlio? Deixa eu ver. O que a avó está fazendo? O que a avó está fazendo, Júlio? Não sei, pergunta lá pra ela. O avó, o que tu quer fazer com isso? Mas o tio Jean está com o martelo. Deve ser teu quarto ali agora. Aí vai ser do João e do Pedro aqui. São pesadas? Não. Se tu quiser, a gente dorme lá atrás. E a nossa mãe dorme aqui. Quem sabe? Olá. Tchau. 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 O cavalo. Não acha que tem que deixar ele aí, não tem que? Não, senão ele vai destruir tudo. Eu acho que ele tem que ficar aí? Não, ele tem que andar um pouquinho. Ele dá pra fazer carinho nele? Dá. Então grava, tia, fazendo carinho? Sim. Eu quero fazer carinho também. Segura. Grava eu. Ele vai te machucar, João. Ele dá oi, sim. Ó, deixa ele lá. Finalizada, pessoal, ó. Como é que ficou? Aqui ela já fez um negocinho pra pôr flor, folhagens. Só não tá finalizado ainda, né? Não tá tudo arrumado, ainda dá falta janela. Mas, ó. Com o quartinho. Tá fofo fofo, né? Eu já vou mostrar pra vocês lá por fora como que ficou. Daí aqui ficou grandinho. Agora. Aí depois que tiver tudo pronto, outro dia que a gente vier aqui eu mostro tudo pra vocês, tudo bem. arrumadinho como que ficou. Deixa eu ver aqui por fora pra mostrar. Tchauzinho, Gia. Vai vir uma chuva. Olha lá atrás. Na casinha. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto